Uma situação que está deixando o estado do Paraná, inclusive, virou notícia nacional. Um médico de Ubiratã que tomou três doses de vacina. Agora, presta bem atenção. Por que virou notícia? Porque, primeiro, que é ilegal. O problema está se alastrando de uma situação tal que a Secretaria do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado, a 11ª Regional, tem que se movimentar, inclusive juridicamente, para resolver esse problema. Por isso que nós estamos aqui na 11ª Regional, em Campo Morão, e falar com o chefe da 11ª Regional, que é o Erivelto Wagner Siqueira, que vai explicar para a gente. É uma situação difícil. Nós temos, no tempo de pandemia, um médico que deveria estar dando exemplo, fazendo essa vacinação. Três vacinas? Entenda bem, Félix. Lamentável, foi um fato que ocorreu. Nós estamos apurando, investigando. Já foi feita a notificação do erro de imunização. A nossa preocupação maior, nesse momento, é até com a saúde do paciente. A questão legal, jurídica, ele vai ter que tratar no fórum jurídico. A nossa preocupação da Regional de Saúde, a partir do momento que fizemos esse acompanhamento, esse monitoramento, foi feita a notificação, é porque não existe ainda nenhuma autorização de compartilhamento de doses. E muito menos terceira dose. Então, a gente sempre está atento. Quando ocorre isso, nós pedimos ao município que faça essa notificação, esse acompanhamento e esse cuidado de reações adversas que possam ocorrer com a pessoa. Haja visto que não tem ainda, como eu estou falando, nenhuma autorização para esse tipo de conduta. É uma conduta lamentável e nós temos, como saúde pública, de cuidar do bem-estar da população, de todo aquele que está sendo imunizado. Pedimos a compreensão de todos. Não está autorizado terceira dose. Não está autorizado compartilhamento de doses. Então, quando isso é feito, é um erro de imunização. E tem que ser apurado e tem que ser cuidado. A questão, como eu disse, jurídica e legal é um outro fórum. O nosso aqui é a saúde e o bem-estar de quem está recebendo a imunização. Eri Velto, muito legal. O secretário de Saúde do município de Ubiratã, que se colocou rapidamente e falou assim, não, isso não pode ocorrer, vou ter que comunicar às autoridades, comunicou ao senhor e aí se começou a se tomar providências. Exatamente, isso foi um contato com o município de Ubiratã. Eles detectaram isso lá, nos relataram e nós demos essa orientação. E aí chegou, como você disse mesmo, até o Ministério Público e tem outros desdobramentos agora. O que vai gerar isso? Temos que aguardar o fórum legal que vai cuidar disso. Mas a nossa preocupação, como eu digo, é com o bem-estar do imunizado. E chamamos a atenção de todos. Primeiro, não está autorizado a terceira dose. E segundo, o compartilhamento de doses. Tomou um tipo e agora foi receber outro. Isso é algo que não podemos permitir. Temos que acompanhar, temos que zelar. E, como eu sempre digo, você é responsável por você também. Se você sabe que isso não tem nenhuma comprovação, é muito arriscado que você procure esse tipo de conduta.